Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez e hoje vamos fazer um bolinho de chocolate para diabéticos. Vem comigo conferir a receita. Vamos fazer um bolinho aí sem açúcar, sem farinha de trigo para o maridão. Vamos lá, vai precisar de dois ovos. Vou utilizar meia caixinha de creme de leite. Aí aqui ele comprou esse cacau em pó, 100% mas vocês podem estar utilizando aí de 70% para quem não gosta de leite tão amargo. Mas ele até se acostumou assim, então, faz só duas colheres, deve ser normal, né? Essa colherzinha grande de sopa que se chama, né? Aí eu vou usar farinha de chia, vou colocar duas, duas farinha dessa. fermento em pó, a gente vai utilizar só uma tampinha. E aqui eu torrei 200g de amendoim batendo no liquidificador para fazer a farinha de amendoim, só para vocês quiserem comprar ela pronta, também dá certo, tá? Aí a gente vai bater, comer os ovos, depois mistura os ingredientes, né? E vai levar durante 15 minutinhos, 20, na airfryer. Vou pegar aqui na airfryer, nessa forminha aqui, ó. Eu não sei quantos centímetros ela tem, tá? Mas é pequenininha que cabe dentro da airfryer. Aí eu vou forrar ela com um papelzinho, vou colocar na airfryer durante 15, 20 minutinhos, aí ele vai estar pronto. Aí eu vou mostrar para vocês, tá? Como ele vai ficar. Aqui eu bati os dois ovos, aí eu vou colocar um pouco do creme de leite. Aí eu vou bater novamente. Estou gravando só como que é um pouco ruim, então eu vou bater aqui e vou mostrar para vocês o que é colocar os outros ingredientes. As colheres não são tão cheias, tá? Um pouco raso, o cacau em pó, porque ele é bem amargo mesmo. Aí agora a gente vai colocar a da chia e vai colocar a farinha de amendoim também. E por último, a gente coloca o fermento. Se ficar muito grosso, a gente põe um pouquinho de água pra afinar, certo? Então aqui, ó, vou mexer tudo. Deixar ele bem homogêneo, tá? Coloquei restante do creme de leite. Vou mexer bem aqui. Vou dar pausa aqui e vou mexer bem. Eu tô só com uma mão gravando aqui pra vocês, tá? Aí vocês colocam o fermento e o adoçante forneável. Como eu não tenho forneável, eu vou colocar o estévia mesmo, tá? Vou colocar aqui duas colheres bem cheias. De estévia, porque ele é o único que eu consigo utilizar sem que ele fique ruim, né? Porque o aspartame não dá certo, o sucralose também não vai ao forno. Mas o estévia dá pra utilizar. Ele não libera toxina, né? Ele é natural. Então eu vou botar duas aqui e como vai ficar um pouco o forno, no caso da airfryer, dá certo. Aí aqui a minha forminha. Ela já tá roada com os dois papelzinhos. Eu coloco dois assim pra ficar mais fácil se desenformar. Vou colocar e vou botando a airfryer. Pré-aquece ela por 5 minutinhos a 180 graus. Depois coloca a forminha lá dentro. Ajusta o tire pra 15 minutos. Aí você assa. Se sair... Se os espetais saem limpos, beleza. Se tiver um pouco úmido, você coloca mais 5 ou 10 minutinhos e vai tá pronto o seu bolo. A consistência da massa é essa aqui. Tá vendo? Ela tem uma liga muito boa. Tanto pelos ovos quanto pelas farinhas, né? A guiaxia também ajuda bastante. Aí a gente vai despejar na forma e a gente vai colocar pra cá. O legal é porque a mão é bem densa assim. E ela é bem... É até uma bola e ó... Tá fácil de limpar a vasilha, tá? Eu vou colocar aqui e vou assar. Vou trazer ele pronto pra vocês verem. E após... O que eu fiz no forno? Ele ficou assim, ó. Super macio. Bem molhadinho por dentro. E fácil de desenformar, né? Tá vendo? A forma fica bem limpinha. Ó, não suja a forma. Tá? Só suado assim, um pouquinho engordado, porque ele solta óleo, né? Devido ao amendoim. Mas, nada que nunca vou utilizar pra assar mais um bolo novamente. Porque é bem rapidinho. 20 minutinhos e tá pronto. Então eu vou tirar aqui o papel, tirar aqui no prato e vou mostrar pra vocês. Se quiser fazer cobertura, também vocês podem fazer. Vocês colocam uma colher de cacau em pó no fogo. Com um pouquinho de creme de leite, mexe. Pra lhe dar aquela engrossadinha. Aí, tira do fogo. Coloca algumas gotas de adoção aqui, pra deixar um pouquinho doce a cobertura. Mexe bem e passa em cima. Fica um bolo com cobertura. Certo? Aqui, ó. Eu vou, agora, partir. Agora só. A distância dele. Tá vendo? Ele não fica doce. Ele também não fica tão amargo. Vou colocar o tô adoçando. O ideal é que vocês compraram ali fritol ou xilitol. Que é o forneável. Tá? O doce no forneável. E... Após sua vontade de comer um bolinho, alguma coisa, tá? Eu fiz com... Meu esposo, né? Após cinco meses, aí, quatro meses, quatro a cinco meses, com o meio doce. Aí, ele completou ano e fiz. E eu dei que fazer o bolo dele assim. E deu certo. Eu adaptei a... E em realidade, assim. E fez. E deu certo. Então, para o furo de amendoim, eu não bate muito. A farinha, ele fica, pode bater mais. Porque ele gostou. É o furo de amendoim, tá? Não é aquele bolo amargo. Para quem gosta de coisas muito doces, vai demorar para se acostumar. Para quem não gosta de um pouquinho amargo, é uma delícia. Aparecer aqui para vocês, né? Que eu estava... Eu tenho aqui as coisas que estão meio descabeladas, mas que vale a intenção é a receita, tá? Ele não fica aquele amargo de tudo, mas também não fica muito doce. Fica ao ponto, é ideal. Para quem é diabético, não pode comer açúcar, não é muito doce. Isso aqui, ó. Perfeito, tá? Para tomar com um cafezinho, melhor ainda. Bom? Muito bom. Deixem o meu like aí. Qualquer dúvida, pode perguntar aqui nos comentários. E até a próxima receitinha. Tchau! E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma